Você era do Odonto aí, claro, você é uma influência. Agora, você continua a sua carreira como Odonto ou agora é só Zuzu permuta? Quer fazer um canal? Quer fazer esse imposto de renda? Você não me quer ter aquele dente da Globo branco. Fazer um canal. O Malafaia que... Resolve bafo. Que saiu na hora da cena de... Perdeu o filho do Gentili e depois voltou. Falou que meus dentes estão muito feios. Malafaia não. Não é Malafaia, desculpa, desculpa. Foi o Feliciano. Ele quer saber se você trabalha na área. Não, eu quero saber só o que você continua trabalhando. Não, não, não. Eu estou morando aqui em São Paulo agora. Só que eu larguei a Odonto. Mas continua deixando todos de boca aberta. E agora você ganha muito dinheiro lá? Olha lá, invada os poucos. Mais do que eu ganhava. Põe o Instagram. Puta, 4 milhões e 200. Não dá. Se somar todo mundo, aqui não dá 4 milhões. Põe as publicações. Você é muito linda, viu, Thaís? Obrigada. Você é muito linda. Olha lá, Thaís. Faz muita publicidade, hein? Faz muita publicidade. Amém. Olha lá, ó. Esse assunto é muito... Quanto vale o post? Quanto vale o post? Quanto vale o post? Não, saiu... O Emílio abordou assim, mas saiu na grande mídia. Por exemplo, Picon. A Jade Picon. Grande Picon. Quanto vale o post? Ela ganhou uma grana legal. E teve caras, por exemplo, Juliette é fenômeno. O Gil do Vigoro, os caras fizeram. Ó, que bonitona, hein? Ela é linda. Ganharam muita grana. Peraí, que Jade Picon. Vamos ficar vendo aí, ó. Mas calma aí. Olha ela lá, o de maiozinho. Biquininho. Meu senhor, você tá muito... Da minha marca, gente. Da minha coleção, os biquínis. Da sua marca? Não, da minha coleção, né? Como é que chama? Como é que chama? É que eu fiz uma coleção com a marca Naked, que é de Brasília. Tá. Naked? É. Olha lá, jogando tênis. Que vida boa que tem um Big Brother. No Paris 6, porra. Essa profissão ex-BBB, gente, é maravilhosa. Parece a do sonho. É. Mas você não pretende ser dentista de novo? Pá, enche o saco ser dentista também. Os caras que estão arrumando o canal. Mas imagine, um post ganha muito mais do que o mês inteiro. Vai falar, pô, eu vou ficar aqui. Ô, Thaís, e você tá solteira, casada. E o Fábio Júnior? Não tá. O Fábio Júnior não. Ela tá com... O Fábio Júnior foi frouxo, né? Ela tá com o Gui que veio aqui, cara. É, o Fiú. Tá namorando o Gui. Ó, tá com o Gui Napolitano que veio aqui no Pânico semana passada. Tô namorando. Ô, Bonitão. Ó, Tênis. Você é bonitinho. Que veio aqui. Qual? Gui Napolitano. Que veio aqui. Que veio aqui. Tá viagem, que vai fazer o negócio na Band. Deu óculos escuros. Que deu óculos... Ah, o de Recife? Não, não. O outro, que veio na outra semana. Ex-BBB. Que é ex-BBB também. Ele foi do 20. Exato. Não é do óculos. É o outro cara. O primeiro Big Brother é que é a Paulinha. A Paulinha, ela ama a BBB. O Bonitão, você falou que ele é bonito. Deixa eu falar pra você. O que acontece é o seguinte. O nosso público é de velho. Põe a audiência. É o que você falou. É o que você falou. É o que você falou. Põe a audiência. Dá uma ligada. Tá vendo? Olha a turma Caramelo. Olha a turma Caramelo. É a turma Caramelo. Olha o velho ali, ó. Olha o batatebrasa ali, ó. Olha o pasteleiro. Olha o pasteleiro. Olha o pasteleiro. É 60 a mais. Olha lá. É uns puta velho. Uns puta velho. Transformando o velho. Exatamente. O Brasil vai ser um país de velho. Tá envelhecendo. Tá envelhecendo. A gente vai acompanhando. O Guil que você falou, Bens Adeus. Mas. Ah, bonitão. Lindo. Você viu que eu me lembro? Eu tô emocionado. Puta cara, bonito. Puta peitoral. Lindo. Puta peitoral. Eu assisti. Fala uma coisa. E esse bonitão? Você já falou Bens Adeus pra ele? Cuidado com esses caras, hein? Por que que é napolitano? Porque é três cores. Deixa eu te falar. Pera aí, gordão. Deixa eu te dar um conselho pra você. Por que que é o sobrenome dele? Porque vai pra mim pro forno. Esses caras aí. Esses caras aí. Esses caras bonitão. É tudo picareta, hein? Depois te larga. Depois te larga. Vem. Sai no Léo Dias. Põe lá ele peladão lá. Coloca lá. Gui Napolitano. Mostra o Napolitano. Olha como ele saiu lá. Olha lá. Manda o Bens Adeus. Ele é o Bens Adeus. Mostra o Bens Adeus. Mostra a bola do sorvete aí. Cadê ele? Mostra o sorvetão. Põe o Bens Adeus. Põe o Napolitano aí, ó. Quer ver, ó. Não, aquela que ele tá. É esse aí, ó. Olha lá, ó. Tu. Olha lá, ó. Ele é lindo. Peitinho de fora, depilando o peitinho. Propaganda de copo. Isso. Cadê a propaganda de copo? Cadê a propaganda de copo? Cadê a propaganda de copo? Volta, volta, volta. Faz permuta de copo. Volta lá. Olha lá, ele tá fazendo copinho. Nós estamos mostrando as fotos pra você que está no rádio do nosso querido Napolitano. Gui Napolitano. Tá me ligando sem aí de chamar. Olha ele com o copinho aí. Olha ele com o copinho. Faz dancinho. Permuta de copo. Ela falou isso pra gente. Você sabe. Ela falou que é uma bomba. Aquele puta fininho. Ela falou menor que a média. É sim. Não, ela não falou importância. Uma bomba é pintinho pequeno. Ela falou que não vai zoar amendoim. Gente, ele não toma bomba. Você falou que não toma bomba. Aquele é legal. A bermuda nem marca nada. Você vê que não tem foto de sunga por causa disso. Ela falou em off. Atenção, Napolitano. Ela falou assim. Ela falou em off. Não vai zoar o amendoim. É isso. Entra lá no instante. Não vai amendoim. Mas foto de sunga não tem. O importante é que ele é gente boa, ela falou. Ô, Thaís. E me trata bem. Ô, Thaís, fala uma coisa. Gente.